O Dandão! O Dandão! O Dandão! E aí, Dandão? Bota na minha buceta Bota na minha buceta Bota, tira, tira, bota Bota, tira, tira, bota Bota na minha buceta Eu vou botar em você Puta que é o pariu Vem, vem piranha Vem pra cá, piranha Vem pra cá, piranha Vem pra cá, piranha Vem pra cá, piranha DJ Dandão está tocando E sacode as mulher Então, desce na minha pica Sobe na minha pica Desce na minha pica Adoro, eu me amarro Mas quando esse moleque passa A jovenha adora Elas se amarram Elas adoram Elas se amarram Tá querendo, putaria Putaria, ela vai ter Putaria, ela vai ter Bote com, 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 bote com. Chame ele, chame ele pra fudir Chamele pra fudir Chamele pra fudir Chamele pra fudir Ô dandão Ô dandão Ô dandão Bota na minha você Bota na minha você Bota na minha você Bota na minha você Bota na tira tira bota Bota na tira tira bota Bota na tira tira bota Bota na minha você Eu vou botar em você Puta que é o pariu Vem, vem piranha Vem pra cá 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 piranha DJ dandão está tocando E sacode as mulher Mulher Então desce na minha pica Sobe na minha pica Desce na minha pica Adoro, eu me amarro Mas quando esse moleque passa A jovinha adora Elas se amarram Elas adoram Elas se amarram Tá querendo um putar Putar e ela vai ter Putar e ela vai ter Mulher